É até 15 de grosso Não, é porque não pode O Youtube não aceita Mas não é muito, cara Porquê? Não, é... Um jogo deles Jogo rasgado aí, ó Cheirinho Obama vs Denis de Franca Doi, Diogo Esse não fala de nóis não, Diogo Olha ali, galera Outra vez ele tá aqui Doi e o Diogo Esse cara que fala mesmo também Esse não fala de nóis não, Diogo Você viu aí? Não, mas é que lá Ele tá com a tira Oi, bye, bye Tudo bem? De 2 litros? Tô tendo o mineiro E coca O suco você tem? O suco eu não tô tendo, cara Tem um aqui, deixa eu ver aqui, como é que é isso? Oi, normal, vamos pra você E pra quem fica a gente? 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 Você cê viu? Ele é só pra gente Ele é de ô Ele é de ô Ele é de ô Ele é de ô Pintor, primeiro fio. Não tem mais aqui, mas é do mesmo lote, tem que ver. 7, 1, 2, 3, 20. 6, 2, 3, 20. O Bernardo, meu nome é Reverão Precos, e estamos aqui na cidade de Uberlândia, no Grande Ipanema, na Avenida Sideral, no bar do nosso amigo Edmar. Você, estrelas e astros da sinuca de São Paulo, vem para cá. Uberlândia, Minas Gerais, Avenida Sideral, número 905, com o nosso Ponte da Sinuca. Eu, o príncipe do bolinho, junto com essa fera, Denis de Franca. Ei, senhor! Olha porra! Vai que eu potei, né? Tem que colocar água aqui, né? Não é essa, Denis? É assim. Essas cagadas não dá menos, não, né? De duas, né, o cara? Doidinho! Ah, que o galeteiro gerou a bola, cara! Vou fazer uma cara com uma bala. Já não deu certo. Escai! 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 Escai de hoje nos... Escai é correto! Escai! Escai, cadê? Escai de hoje nos... Escai! Escai de hoje nos... Escai! É uma golpice! O que é que você tá jogando? Quem é que ele tá? Vai, cara! Quem que é? Eu tô no Kierkal, é um machinho! Não tem uma pistão, né? Peguei! Duas bramas pra ele e duas... Pistão pra você! Viu, joga pra duas, Marguer! É! Tu! Joga pra duas, senhor! Escai! Tem água aí? Escai! Quente ou gelado? Hoje é gelado! Escai! O que é que eu tô indo, velho? É! Aconteceu! É! 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 Ele tá que ta somando! Aqui é eu tomando aqui já! Tá vendo? Hum... É! É! É foda que eu to aqui! Só que eu tenho um ano, né? Mas eu já fiquei um ano e meio ali embaixo, né? Ah, é. Pusse! Pusse! Grande Ronaldinho, que homem forte é esse aqui, Ronald! Ronaldinho, meu irmão, parece que homem forte é esse tal de dentro de Franca, viu, Ronaldo? Mas vamos aí, seguindo os jogos. Pusse! 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 O que você não passou? 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 O que você não passou?